Notícias agora aqui da nossa região, sul e centro-oeste de Minas. Quem gosta de um bom queijo Minas artesanal não pode deixar de conferir a programação dos concursos municipais aqui no estado. A temporada que começou já no mês de abril promete eventos concorridos e deliciosos, inclusive aqui em Piuí. Que o concurso municipal de queijo, segunda edição, acontece no próximo dia 18 de maio. E olha, essa temporada promete eventos concorridos e deliciosos queijos artesanais. O primeiro foi o 15º concurso municipal de queijo Minas artesanal do Serro, um dos mais famosos de Minas, com peças de consistência compacta, cor amarelada e interior semidouro. Mas a agenda de concursos municipais segue movimentada nos próximos meses. Os concursos municipais são uma etapa importante do concurso estadual do queijo Minas artesanal, previsto para agosto. Pois é neles que se definem os concorrentes dos concursos regionais, cujos finalistas vão para a grande final estadual. Nas regiões onde não houver concurso, será feita uma seleção de queijos de empreendimentos legalizados, junto ao IMA, ou serviços oficiais de inspeção para participar do concurso estadual. No mês de maio, vão ser realizados cinco concursos municipais. Vargem Bonita, Dom Joaquim, Pioní, Alvorada de Minas e Sabinópolis. Já em julho, tem concurso em São Roque de Minas e em Delfinópolis, ambos na Serra da Canastra. Nos concursos municipais, os jurados vão fazer avaliações de aspectos internos e externos de cada uma das peças. Externamente, são avaliados aspectos como apresentação, que é o formato e o acabamento, e cor, uniforme ou manchada. Após partidos, são analisadas a textura e também a consistência, o paladar e o olfato. Ao longo do ano, vai haver ainda as etapas regionais e todos os concursos contam com a participação da EMATER. Os queijos artesanais mineiros vêm ganhando cada vez mais projeção nacional e internacional, com premiações no exterior e a candidatura do seu modo de fazer, o queijo Minas artesanal, como patrimônio e material da humanidade. Obrigado. 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 Obrigado.